Fale a Verdade Ainda que alguém se levante para criticá-lo, fale a verdade Pra muitos é melhor e mais fácil usarem a mentira, estão acostumados Preferem um tapinha nas costas, falsos elogios do que ouvirem a verdade Fale a Verdade Mas vão puxar o meu tapete, vão me jogar pedras, fale a verdade Alguém pode ser destruído quando se omite em dizer a verdade Se o banco da verdade dói, preferem o conforto no divã da falsidade Já chega De viver, tá passeando, enganando as escondidas Tá vivendo de aparência e enganando a própria vida Não adianta se esconder porque os olhos do Senhor estão sobre você Já chega De mentir e humilhar o seu irmão e ser malvado De fazer um mau negócio aproveitando do coitado Use a Verdade Use a Verdade Fale a Verdade Porque tudo que o homem faz aqui por Deus será julgado Fale a Verdade Deus está te vendo Todos os teus atos no livro das obras Deus está escrevendo Você foi chamado Pra ser verdadeiro Quem anda na mentira com Deus não tem parte O céu não é herdeiro João Batista era sincero e gostava da verdade Mas sua sinceridade incomodou aquela gente Para que ficassem livre em total comodidade Mandaram tirar a vida do profeta inocente Pedro fez uma pergunta pra Ananias e Safira Mas por causa da mentira deu lugar para o engano Essa história é tão chocante Veja só o que aconteceu Foi por causa da mentira que aquele casal morreu Muitos vivem desse jeito na mentira, no engano Achando que Deus é cego, que não se importa com isso Nos olhos do poderoso nem o ser humano escapa Ele vai tirar a máscara lá no dia do juízo Ele mesmo quem falou está escrito na palavra Os que usam de engano não irão prevalecer A mentira tem um pai, deixa ela embora pra casa E a partir desse momento Deus vai cuidar de você Fale a verdade Deus está te vendo Todos os teus atos no livro das obras Deus está escrevendo Você foi chamado Pra ser verdadeiro Quem anda na mentira Com Deus não tem parte O céu não é herdeiro Já chega De mentir e humilhar o seu irmão E ser malvado De fazer um mau negócio Aproveitando do coitado Use a verdade Use a verdade Fale a verdade Porque tudo que o homem faz aqui Por Deus será julgado Fale a verdade Deus está te vendo Todos os teus atos no livro das obras Deus está escrevendo Você foi chamado Pra ser verdadeiro Quem anda na mentira Com Deus não tem parte O céu não é herdeiro João Batista era sincero E gostava da verdade Mas sua sinceridade Incomodou aquela gente Para que eu ficassem livre Em total comodidade Mandaram tirar a vida Do profeta inocente Pedro fez uma pergunta Pra Ananias e Safira Mas por causa da mentira Deu lugar para o engano Essa história é tão chocante Veja só o que aconteceu Foi por causa da mentira Que aquele casal morreu Muito se vê desse jeito Na mentira, no engano Achando que Deus é cego Que não se importa com isso Dos olhos do poderoso Nem o ser humano escapa Ele vai tirar a máscara Lá no dia do juízo Ele mesmo quem falou Está escrito na palavra Os que usam de engano Não irão prevalecer A mentira tem um pai Deixa ela embora pra casa E a partir desse momento Deus vai cuidar de você Fale a verdade E aí Obrigado.